A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, entre a Tripsi Aliança e a Tripsi Intente. Foram mais de 70 milhões de soldados que participaram dessa guerra, uma das maiores guerras que a gente já viu no mundo. Além disso, foi uma das guerras mais fatais, deixando mais ou menos aí uma estimativa de 25 milhões de vítimas. Entre os vários fatores apontados como causa dessa guerra, os principais são esses. Voltando ao início, em 1914, levando em consideração as outras guerras que já tinham acontecido, os estrategistas de ambos os lados achavam que a guerra não ia durar muito tempo, acabando antes até do Natal. Eles ignoraram o avanço tecnológico e tático do exército, levando em consideração o grande poder de fogo do inimigo, eles tiveram que adotar uma postura mais defensiva, dando início assim à Guerra das Trincheiras. Durante meses, os dois lados brigavam por centímetros do campo de batalha, no empate onde os dois lados saíam como perdedores. A guerra estava longe de ter o seu fim. Nesse ponto, a ideia de uma trégua já circulava pela Europa alguns meses. Além de alguns países neutros na guerra, mencionarem o pedido de paz durante o Natal, o Papa Bento XV suplicou por um pedido de trégua. Eles disseram que as armas deveriam se silenciar, pelo menos na noite que os anjos cantam. Apesar dos apelos, os comandantes de ambos os lados proibiram a trégua. Eles ameaçaram punir qualquer soldado que desrespeitasse essa ordem. O maior medo era que o soldado criasse uma empatia pelo inimigo, perdendo assim uma visão negativa sobre ele. Fato que, na cabeça dos quartéis generais, acabaria a vontade do soldado de lutar na guerra. Mas nada disso foi suficiente. Depois de muitos meses de guerra, vários soldados já estavam cansados, tristes, doentes. E muitos achavam até que a guerra já teria acabado nessa altura do campeonato. Então, na véspera do Natal, não se sabe ao certo qual lado começou com a trégua. Mas fato é, a guerra parou. Pelo menos de algumas frentes. Ingleses de um lado, alemães de um outro. E entre eles, um silêncio. Silêncio esse que era preenchido há pouco tempo atrás com tiros e explosões. Mas dessa vez, o que era ouvido era músicas e risos. Ainda separados pelo campo de batalha, os ingleses levantavam e acenavam com seus capacetes, enquanto os alemães levantavam velas. Após gritos de conciliação, os dois lados começaram a cuidadosamente sair das suas trinchinhas. Inicialmente para enterrar as vítimas dos últimos dias de batalha. Mas logo, logo começaram a conversar e trocar presentes, como comida, bebida, cigarro, criando um clima de confraternização ali no meio de uma terra de ninguém. A partir disso aí, foi só questão de tempo para aparecer alguém com uma bola de futebol. Inicialmente, foi só correria atrás da bola. Mas depois, os soldados começaram a improvisar traves com capacetes e casacos e a dividir times também. Obviamente, o campo era improvisado, não tinha linha para demarcar nada e o campo era muito irregular também, visto que, há algum tempo atrás, aquele era um campo de batalha e não um campo de futebol. As botas dos soldados, a lama e a bola dificultaram muito o bom futebol. Mas nada diminuiu o entusiasmo dos dois lados, que passaram mais de uma hora jogando futebol, até que seus superiores mandaram eles voltarem para suas trincheiras. O resultado da partida é um debate aberto. Em algumas cartas, revelam que os alemães ganharam de 3x2 e em outras, que os britânicos conseguiram a vitória por 4x1, ambos puxando para o seu lado. A realidade é que, seja pelo Natal ou pelo futebol, a conquista desses soldados é muito maior do que o resultado do jogo.